Música Ela tinha um sorriso inconfundível, leve, generoso, uma mulher determinada. Ela e Paulo Goulart, um dos casais mais unidos e bem-sucedidos da televisão e do teatro. Mãe de três filhos biológicos e inúmeros personagens. Nissete Bruno nos deixou ontem, uma atriz dos tempos iniciais do teatro moderno da TV Tupi. Montou e produziu peças, criou sua própria companhia de teatro. Foram 70 anos de carreiras de papéis importantes, marcados por personagens de pulso firme, zelo familiar e senso de justiça, no fundo bem parecidos com a própria atriz. Hoje o Metrópolis reapresenta a última de tantas entrevistas que já fizemos com ela, essa realizada em setembro último. No programa, em cinco minutos, a história da TV brasileira, a partir de uma única foto, agora mais do que nunca, imortalizada. Obrigada, Nissete. Música Quem tá nessa foto, Nissete? Paulo. Do lado Paulinho, que tava com 11 anos. Uma jaqueta de couro belíssima. A Bárbara, sentadinhas eu e mamãe, em pé, era na época, era o noivo da Bárbara, o pai dos filhos dela, e a Bete, que tinha 13 anos nessa ocasião. Nós todos estávamos na mesma novela. A novela chamava Papai Coração. Então tinha a Madre Superiora, que quem fazia era a mamãe. Eu quero mudar pra melhor. Então, volte corajunto de nós, minha filha. Mas não como faxineira. Volta como professora, o que você sempre foi. A professora de Educação Física era a Bárbara que fazia. Eu queria te apresentar a nova professora de Educação Física do colégio. Rosar, Alice. Alice, Rosar. Prazer, Alice. O prazer foi meu. A noviça, que era assim, uma espoleta, é o personagem da Bete. Você chorando desse jeito vai causar uma inundação. O Paulinho era o personagem do menino que era engraxate. Lá na rua onde você mora, tem muitos meninos? Tem muitos meninos, sim, senhor, pai. E sai muita briga com você? Comigo? O quê? Eu dou no pé nessa briga. É muito engraçado o personagem do Paulinho, porque ele era um pouco assim, fofoqueiro, sabe? Sim. Do bairro, eu me lembro que o nome do personagem que o Paulo fazia é da Mário. O Mário, onde é que ele está? O Mário saiu com a Titina. Olha que coisa. A gente vai falando, vai voltando tudo à lembrança, né? Olha, eu trouxe o livro de Fultor de casa, viu? Olha, e já tem ele um pouquinho com a... Qual que é assim? Essa novela foi a novela de estreia da... Na Jara Turita. Isso. Ela era pequenina, fez muito sucesso essa... Ela ainda não tinha vida até ebeta, não. Era ainda na televisão ao vivo. Foi uma temporada muito agradável. É muito bom a gente, quando a gente começa a lembrar desses momentos que tivemos, é muito curioso e é muito agradável, porque nós fizemos parte da história da televisão brasileira, né? Imagino que fazer TV ao vivo devia ser difícil, né, N7? Era bem diferente do que quando começou o videotape. Na época, muita coisa a gente fazia intuitivamente, né? E hoje não. Hoje a coisa, tecnicamente, está muito apurada já. E é uma delícia você lembrar isso, porque você percebe a diferença, né? Você sabe que eu tive a oportunidade de participar do primeiro show que a TV Tupi deu. Era um show dirigido pelo Xanca de Garcia. Logo que a televisão iniciou aqui no país. Então, eu pertenço à televisão desde que ela foi aberta, ela foi inaugurada, né?